Peraí! Peraí! Vamo aí! Vamo aí! Vamo aí! Tá ao vivo do Quik, hein! Tá ao vivo! Bem-vindo ao Quik! 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 Peraí! Yeah! Vídeo ataque! Uhuu! Vem cá! Vamo botar O no ar aqui! Vamo botar O no ar aqui, que depois vem o cliente! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.